Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti Que conceda sua graça e te dê paz Amém, amém, amém Amém, amém, amém Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti Que conceda sua graça e te dê paz Amém, amém, amém Amém, amém, amém Minha bênção se derrame até mil gerações Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos Minha bênção se derrame até mil gerações Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos Que a bênção se derrame até mil gerações Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos Que a bênção se derrame até mil gerações Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos Que suas presença se acompanhe Que sua presença se acompanhe Pode estar, por diante No teu auto, é em ti É contigo, é por ti 20 dias e 20 noites Tua entrada, a saída Em teu riso, em teu choro É contigo, é contigo É contigo, é contigo É contigo, é contigo Amém 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 Até mil gerações da família Dos filhos, dos filhos, dos teus filhos Que a bênção se derrame Até mil gerações da família Dos filhos, dos filhos, dos teus filhos A presença te acompanhe Por de trás, por de noite Que eu amo em ti É contigo, é contigo Dia, dia e noite Uma entrada em sua vida Teu riso, meu sono É contigo, é contigo É contigo, é contigo É contigo, é contigo É por ti, é por ti, é por ti, é por ti Amém, amém, amém Amém, amém, amém